Música Vai jogar um pouco mais tranquilo contra a equipe do CSE na Arena de Pernambuco no próximo domingo Fernandinho, boa jogada com o Tote na área para o mascote Gol da Tênis Gol do Artilheiro E como sabe fazer gol esse 19 Como centro avante, um camisa 9 com um a mais Fazer o desarme, e não passou pelo Denilson A bola ainda cai fora da área com o Pichote no meio Bola perigosa fechada e bateu Gol da Juazeiro E o Dunkler paga geral em mais um lance Lançamento à frente para o Fernandinho Dominou na cara do gol 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 da Fênix Pra classificar a próxima fase de bomba desse boda Dá no 10 Lançamento à frente para o Renan Lançamento à frente para o Fênix